É fundamental treinar o tempo. A sorte foi que não tinha tempo, né? Nem pra estudar na prova teórica, nem pra fazer a prova, nem pra prova prática. Você teve que fazer daquele jeito certo, porque não tinha outro jeito pra fazer. Isso foi bom demais pra você. É, e o que é o maior medo que o cara tem, né? Que é mesmo quando o cara senta pra fazer o simulado, parece que o cara vai estar, as primeiras vezes, parece que o cara tá dando prova. Então o cara, não, vou fazer com calma. Não, cara. O cara tem que simular a prova. O tempo todo tem que estar simulando a prova. Ah, eu tenho X horas pra o dia do Revalida lá, a mesma coisa quando o cara vai fazer o prático, né? É 10 minutos cada estação. Não adianta tu querer fazer primeiro em 20 minutos cada estação, não. Treina, repete os 10 minutos, vai de novo, repete os 10 minutos. Até tu fechar ele nos 10 minutos, né? E no teórico é a mesma coisa. O cara, ah, vou fazer simulado. Não, hoje eu vou fazer umas questõezinhas e vou fazer o dia inteiro simulado. Não sei, pelo menos pra mim, né? O meu processo era, não, vou fazer o simulado. Então eu vou simular mesmo, como é o dia da prova, né? Eu tenho três horas, pego uma aguinha, pego ali uma bolachinha e faço a prova em quatro horas, acho que, né? Isso, quatro horas. Em quatro horas. E é isso. E eu fiz assim nos dias do simulado, no último dia da semana que tenho simulado, todos os simulados eu fiz como se eu estivesse dando Revalida mesmo. Eu acho que isso aí me ajudou muito, sabe? Porque daí chegou na hora e o cara tem que seguir esse método. Pra mim, pelo menos, foi assim. Tem que acreditar no método que o cara tá fazendo, seja lá qual método for. E depois que tu delineou tua estratégia, tu já tomou tuas decisões, acredita, porque muitas horas o cara vai ficar com medo, vai querer mudar no meio do curso, mas não dá. Se o cara for fazer contigo, ele tem que seguir aquelas cinco semanas, se sobrar tempo, depois repete. Mas faz aquelas cinco semanas como tem que ser feito, né? E eu acho que, pra mim, deu certo, assim.